Oi, pessoal! Vamos para mais um kit, então? Agora eu vou apresentar o kit da Rovitex. Então, Rovitex para vocês, as peças show de bola. Na Tacada Vitória você encontra. Vem comigo! Então, o kit da Rovitex, ele vai do bebê até o tamanho 10, podendo conter tamanhos 12, 14 e 16. É um kit bem bacana, olha só que legal esse shortinho aqui, com a regulagem na cintura. Ele é composto de peças de meninos e meninas. Um kit bem show. Para você que ainda não conhece o Atacada Vitória, entre em contato conosco. Hoje nós temos acesso a todas as redes sociais. Nós temos o YouTube, nós temos a página do Face, nós temos também o nosso site, temos a loja virtual, temos o Instagram. Então, é vários acessos para que você possa entrar em contato conosco. E não esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like lá, ative o sininho, para que você possa receber todas as nossas promoções. Em grande, então? Esse é o kit da Rovitex. E para o Atacado Vitória, aqui o sucesso é garantido. E para o Atacado Vitória, aqui o sucesso é garantido.